O que você quer, caralho? 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 Preciso de cobertura! Socorro! Socorro! Preciso de ajuda! Já resolvo. Aguenta aí. Você não vai sobreviver aqui. Eu sei onde tem um acampamento. Acampamento? Onde? Aonde? Me mostra. Eu vou. Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Eu já era. Puta que pariu. Saca? Muito obrigado. Muito obrigado. Diz pra eles que foi o St. John. Deacon. Eles sabem. Não para e não deixa ninguém te ver. Tchau. 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 Brian, sim, estou aqui O que você é? Um dos nossos helicópteros está indo na sua posição agora Você precisa seguir eu Seguir? Por que? Só faz isso Não deixe ele escapar Jesus, ok, beleza? O que está acontecendo, Brian? Por que eu estou aqui na merda perseguindo helicópteros para você? O destino deles é sigiloso Eu não tenho acesso aos arquivos Então eu não tenho como te dar as coordenadas da zona de poço deles Vai ter que segui-los Jesus, vocês não têm satélites, espiões, essas merdas? Não que eu tenha acesso, não Não te disse eu Não tem acesso, sim, eu ouvi Não deixe eles escapar Ah, está mais lento O Brian, eles estão pousando Ótimo, agora eu tenho as coordenadas deles pelo seu rádio É melhor você se aproximar a B A B Não esqueça, eles não podem te ver Preciso dessa área protegida agora O Brian, estou aqui O que você quer que eu faça? Cada uma dessas unidades tem um cientista Como eu Guardado por uns protagonistas Preciso que você chegue perto do pesquisador O gravador de onda está ajustado para o canal que usamos para gravar os dados Ele vai registrar tudo o que eles fizerem Ok, então você quer que eu me infiltre numa zona de poço cheia de soldados armados E de armadura que atiram sem aviso só para poder espionar um babaca de óculos de aro grosso Para o grosso, sério, eu tenho um doutorado, seu cuzão Que oração É, deve ter um doutorado em dar a bunda Ainda tem os rastreadores que eu te dei Ah, eu ia vender, mas a maioria das pessoas aqui não tem acesso a coisas tipo satélites Coloca um deles, um helicóptero deles Quase todas as missões de campo incluem paradas não registradas Quero descobrir aonde eles estão indo O Brian Não precisa perguntar Eu já estou verificando se temos registros sobre aonde os evacuados foram levados Deslita Deve ser aqui Civil, eu vou O que você quer que eu faça? Cada uma dessas unidades tem um cientista, como eu Guardado por uns protamontes Preciso que você chegue perto do pesquisador O gravador de onda está ajustado para o canal que usamos para gravar os dados Ele vai registrar tudo o que eles fizerem Ok, então você quer que eu me infiltre numa zona de pouso cheia de soldados armados E de armadura que atiram sem aviso só para poder espionar um babaca de óculos de aro grosso Aro grosso, sério, eu tenho um doutorado, seu cuzão Deve ter um doutorado em dar Onda Eu ia vender, mas a maioria das pessoas aqui não tem acesso a coisas tipo satélites Coloca um deles no helicóptero deles em quase todas as missões de campo E para eles não registrarmos, quero descobrir aonde eles estão Brian Não precisa perguntar Eu já estou verificando se temos registros sobre aonde os evacuados foram levados Deslita O que vocês estão aprontando aqui? O que vocês estão aprontando aqui? A gente já vai embora daqui Parece que vai chover Ah, sim, sim, para desse jeito Data de campo 2701 Verificando as armadilhas no local 14 alfa Confirmamos um espécime macho e grande Com a mutação de albinismo confirmada O espécime apresenta falta de pigmentação na pele e olhos alimentares A massa muscular parece ser 40% maior do que os espécimes infectados normais Como foi que você chamou? Alvejantes Bom, são reais Esse é só o terceiro espécime que eu consegui estudar Como observado, a força e resistência a danos deles faz com que eles sejam extremamente perigosos de se aproximar Notamos em outros relatórios de campo que mais de mil já foram vistos nesta área Seja o que for que causou a mutação, está se espalhando rápido Como está se sentindo? Quanto tempo você acha que a gente ainda tem? Como eu vou saber, a gente vai embora Mas que medo, Brian O que foi? Vou te dizer o que foi Seus amigos estavam retalhando as tripas de um frenético com ele ainda vivo O que mandaram? Não são meus amigos E por que você se importa? Você não é um... Como é que vocês se chamam? Vagabundos? Você não mata os infectados por dinheiro ou seja lá o que vocês usam Para negociar Eu mato frenéticos, mas não retalho eles enquanto ainda estão vivos e fico ouvindo eles gritarem Conseguiu os meus dados? Sim, eu consegui seus dados Ok, estou enviando agora Vamos ter contato Pensa isso O que você acha que é isso? O Brian? O Brian? Ah, caralho, ele fez de novo O Brian, responda O que você está ficando com fome? Agora eu estou... Caralho, é melhor você manter contato, O Brian Opa, acampamento de maltrapilhos Os filhos da puta que armaram emboscados por aí, né? Esta é a rádio Oracle Libre A verdade vai te libertar É com peso no coração Que eu digo que tivemos seis mortes e dois feridos no meu acampamento na última semana E não foi a merda de sempre Não Foram esses helicópteros pretos Eu quero dizer Que tudo que eu vim avisando a vocês Está acontecendo Eu soube que os helicópteros pousaram e eliminaram todo um grupo de homens e mulheres Enquanto eles gritavam e imploravam por misericórdia Cidadãos do nosso país E eles foram chacinados Meus homens atiraram de volta, mas... Merda Esse não vai ser o último confronto com eles Não Eles estão nos caçando Nós que ousamos sobreviver e atrapalhar os planos deles Eles vão nos eliminar Para poderem finalmente sair dos buracos de toupeira deles Fiquem atentos, pessoal E fiquem de olho No céu Aqui é Mark Copeland Da Rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras Ai, do meu caminho Ai, do meu caminho Ben, ben, ben Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL